Maurício, o candidato Ciro Gomes ficou atrás da candidata Simone Tebet nacionalmente, mais de um ponto percentual atrás. Agora, no Nordeste, pensando nos estados do Nordeste, o Ciro ganhou em 7 dos 9 estados, ficou à frente da Simone Tebet, em 7 dos 9 estados. E aí a pergunta, o Ciro declarou voto, mesmo que envergonhado, digamos assim, no Lula, né? Mas o eleitor do Ciro, na sua maioria, pelo que está apontando as pesquisas, foi para o Bolsonaro. Como é que deve se comportar o cirista nordestino no segundo turno? Essa coisa que ele foi para o Bolsonaro ainda é uma hipótese, porque a gente precisa apurar isso. Mas eu acho que o fato, quando você olha o mapa eleitoral do Ciro de 18 para 22, obviamente teve uma perda significativa de votos, a gente percebe uma concentração em 2022 de eleitores no Nordeste. A gente tende a supor que é um campo mais fértil para o Lula tentar conquistar votos, mas isso é uma suposição. Além disso, outro indicador que pode ajudar isso também teve muita concentração de votos em capitais, por exemplo, Fortaleza. Mas é uma suposição. Hoje, quando as pesquisas estão saindo, a gente tem aí uma divisão de votos do Ciro. Tchau. Tchau.